Vamos lá, companheirada, vamos! Valeu, pessoal! Vamos dar uma pausa aí, só falta dois companheiros para encerrar o ato. Valeu, valeu! Companheiros e companheiras, eu como uma das últimas pessoas a falar aqui nesse ato que reuniu dezenas de milhares de pessoas, eu queria, mais do que fazer um discurso, a gente fazer um resumo para a gente voltar para casa tendo bem claro quais são as tarefas que estão colocadas pela frente e fazer também uma reflexão sobre essas tarefas. Em primeiro lugar, nós queremos destacar que no domingo passado nós tivemos um encontro à plenária nacional Lula Livre e marcou que a próxima mobilização, a próxima mobilização que nós vamos realizar aqui na Avenida Paulista, que nós vamos realizar lá em Curitiba. É no dia 7, nós temos que botar centenas de milhares de pessoas nas ruas pela passagem de um ano da prisão ilegal do Lula para dizer que nós não aceitamos e nós vamos gritar para exigir a liberdade do Lula. Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Em segundo lugar, companheiros, hoje o companheiro Wagner colocou aqui em votação e nós aprovamos a greve geral. Eu queria dizer para todos nós, para a gente refletir, discutir no nosso local de trabalho, nas escolas, nos bairros, muita gente falou que nós temos que fazer a greve geral se eles forem colocar em votação, mas nós queremos dizer que não é assim não, porque essa situação não vai ser decidida no Congresso, vai ser decidida nas ruas. Por isso, nós temos que fazer como em 2017, porque não adianta discurso no Congresso, adianta é mobilizar e nós temos que parar o país. Na Assembleia da PELOESP hoje, 10 mil professores aprovaram a data do dia 26 de abril. Nós temos que se unificar e construir a greve geral já, companheiros. Por último, muita gente falou aqui que se a gente derrotar a reforma da Previdência, a gente derrota o Bolsonaro. Mas vamos simplificar, se a gente derrotar o Bolsonaro, a gente acaba com a reforma da Previdência, a gente acaba com o arroz salarial, a gente acaba com a matança dos sem terra, a gente acaba com o golpe. Por isso, a nossa tarefa é mobilizar e dar sequência àquilo que o povo... É isso aí, companheiros. Vamos voltar para casa, depois dessa jornada vitoriosa, para organizar a mobilização. Aqui, os comitês de luta contra o golpe estão distribuindo cartazes pela liberdade do Lula. Quem quiser, pode vir aqui pegar. Vamos palhar em todo o país. Liberdade de Lula, fora Bolsonaro!